Os deputados aprovaram a conversão em lei de três medidas provisórias editadas pelo governo estadual e destinadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19 em Santa Catarina. Uma delas garante o pagamento, até 30 de setembro, de uma gratificação nos salários dos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia. Outra prorroga também, até o dia 30 de setembro, o ressarcimento feito para os hospitais por leitos de UTI que não foram habilitados pelo Ministério da Saúde, mas foram disponibilizados para o tratamento da covid-19 em Santa Catarina. A terceira medida permite que seja feito o ressarcimento para hospitais prestadores de serviços pelo SUS pelas despesas extraordinárias geradas pela pandemia. Essas medidas provisórias são instrumentos fundamentais na política de enfrentamento do covid, seja na garantia do pagamento de leitos de UTI e das despesas hospitalares aos hospitais filantrópicos, bem como também na garantia da continuidade da remuneração aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao covid. A Assembleia debateu, aperfeiçoou e aprovou na tarde de hoje projetos de origem do governo, mas que são instrumentos que têm dado certo ao longo desta caminhada de enfrentamento à pandemia. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Milton Obos que busca isentar da cobrança de ICMS as operações com medicamentos que compõem o chamado Kit Intubação, utilizados no tratamento de pacientes com a doença. A proposta, que agora segue para a sanção do governador, vai abranger o imposto incidente sobre a importação, o transporte e a distribuição dos produtos.